Peita, é o metralha dos baile, só mandelão Quis visitar o meu barraco, vou tratar minha convidada Bate palma pra entrar, eu que vou bater na tua rara A campanha não é pra tocar, porque tu vai ser catucada Foi embora de casa, toda marcada Jupada no pescoço e a bunda vermelha de tapa Foi embora de casa, toda marcada Fala no pescoço e a bunda vermelha de tapa Foi embora de casa, foi embora de casa Fala no pescoço e a bunda vermelha de tapa Tu voltou a uma olhada, tu voltou a uma olhada Lembra do GT daquele canto Quis visitar o meu barraco, vou tratar minha convidada De palma pra entrar, eu que vou bater na tua rara A campanha não é pra tocar, porque tu vai ser catucada Foi embora de casa, toda marcada Chupada no pescoço e a bunda vermelha de tapa Foi embora de casa, foi embora de casa Chupada no pescoço e a bunda vermelha de tapa Foi embora de casa, toda marcada Chupada no pescoço e a bunda vermelha de tapa Tu voltou a uma olhada, tu voltou a uma olhada Lembra do GT daquele canto Quis visitar o meu barraco, quis visitar o meu barraco E aí, o Marim do GT, famos em todo o Brasil GPCP da ZL Conhece o GT, famos em todo o Brasil O Magnífico tá no party DJGP, tu tem que respeitar GGP, GGP, GGP na ZL